Para atender a demanda, a General Motors retorna ao segundo turno nas fábricas e dobra a produção dos modelos Tracker e Onix. Para atender a alta demanda, especialmente dos Chevrolet Onix, Onix Plus e Tracker, as fábricas da General Motors de São Caetano do Sul, São Paulo e Gravataí e o Grande do Sul estão dobrando seus volumes ao retomar o segundo turno de produção. Em São Paulo, as atividades começaram no final do mês passado e no Rio Grande do Sul o segundo turno recomeça na próxima segunda-feira. Os novos Onix, Onix Plus e Tracker estão liderando uma verdadeira transformação em seus segmentos, isto porque antecipam tendências nos quesitos mais valorizados pelo consumidor. Design, segurança, conforto, conectividade e desempenho. Com o aumento da produção em São Caetano do Sul e Gravataí, todas as fábricas da GM passam então a operar em dois turnos. O Complexo de São José dos Campos, em São Paulo, onde é feita a nova S10, também trabalha em ritmo acelerado desde maio para atender a crescente demanda pela picape, que alcançou a liderança no segmento em agosto. A empresa afirma que para continuar seu legado de liderança e inovação no cenário da indústria nacional, segue realizando investimentos. São 10 bilhões que estão sendo destinados ao desenvolvimento de novos produtos, como a nova Montana e a modernização das fábricas da empresa no estado de São Paulo. Esses investimentos, segundo a GM, vão alavancar a estratégia de crescimento para os próximos anos no Brasil e na América do Sul, com novas tecnologias e produtos. Legenda Adriana Zanotto